O que é o problema de ter pessoas que nos procuram e querem viver conosco é um problema que nós temos todo o gosto em resolver, por várias razões, porque essas pessoas são mais-valia para a nossa cidade, são mais-valia para a nossa região. Hoje nós podemos questionar o que é que seriam algumas pequenas empresas que são os imigrantes que lá têm a trabalhar e que são normalmente pessoas que vêm com seriedade para cá para trabalhar, para fazer as suas vidas. No meio disto tudo haverá sempre alguém que criará algum problema pontual, mas esses são os problemas que nós queremos resolver e, de facto, o entroncamento tem tido uma crescente da população imigrante muito significativa. Nós temos o CLIM, que é uma unidade de apoio à integração de migrantes, tem feito um trabalho excelente. Nós, Câmara, com as escolas, com as várias entidades da área social, também com as juntas de freguesia, temos feito aqui um trabalho que eu acho excelente de integração de todas estas pessoas e isso reflete-se, por exemplo, ao nível das escolas. Nós, neste momento, nas escolas temos quase 25% de miúdos filhos de imigrantes. Em 3 mil e poucos estudantes do ensino público, nós já temos 600 e muitos alunos filhos de imigrantes. Já ultrapassa claramente os 22% de filhos de imigrantes. E num espaço de dois anos. E com uma diversidade, atendendo às suas nacionalidades muito grandes, alguns dos miúdos quando chegam nem a língua portuguesa dominam e por isso tem sido feito um trabalho notável de todos, das escolas, da Câmara, das Juntas de Freguesia, da Rede Social, para integrar esta gente que era ao nível do trabalho, ao nível da habitação, ao nível da educação, etc. E aí E aí E aí E aí